Oiê meninas, bem-vindas a mais um vídeo do YouTube que eu tô gravando aqui para vocês. Eu tô gostando muito de gravar esses vídeos, eu sempre fiz vídeos lá no Instagram, né? Mas agora o meu novo desafio é fazer esses vídeos aqui para vocês no YouTube, que eles ficam gravadinhos e você tem acesso a todo momento. Hoje eu vim falar de proteção solar. Você protege sua pele contra os raios UVA e UVB? Porque você sabe que é super importante manter a pele protegida do sol para que você evite o envelhecimento precoce da pele e para que você evite também o câncer de pele. Então a gente já escutou a nossa vida toda que a gente tem que proteger a nossa pele dos raios UVA e UVB para manter uma pele mais jovem, mais saudável. E assim, geralmente a gente compra um protetor solar. Esse eu tô mostrando um protetor, não tô falando de marca, tô só falando do protetor em si, tá bom? A gente compra um protetor solar, meninas, que ele protege contra os raios UVA e UVB, que é esse daqui que eu tenho, ó, tradicional, tá bom? A gente escolhe ali o fator de proteção e compra um que protege contra UVA e UVB. Só que você sabia que além dos raios UVA e UVB, a gente tem que se preocupar também com a luz física, que é a luz que tá em cima dela, que tá aqui, né, no teto dos nossos ambientes, mas é a luz que também é emitida pelo computador, pelo celular. Essa luz, ela também pode queimar e manchar a pele. Principalmente pra pessoas que têm uma pele que são mais propensas a ter manchas, como a minha, por exemplo, que tem muita sardinha, sabe? Então você tem que se preocupar a mais pra que você sempre proteja a sua pele, pra que não haja esse tipo de mancha, né, no seu rosto, que não é legal, né? Então, além dessa proteção UVA e UVB que você encontra em qualquer protetor solar, você tem que se preocupar, então, pra ver se o seu protetor protege contra a luz física. No meu caso, esse aqui que eu mostrei pra vocês, ó, ele não protege contra a luz física, ele protege contra UVA e UVB. E é por isso que eu trouxe esse daqui pra vocês, que é a mesma marca, só que ele tem cor, ó, tá vendo? A proteção física contra a luz física é feita por uma substância chamada óxido de zinco. Eu não sei se vocês conhecem a hipoglose, acho que não tem quem não conheça, né? A hipoglose é uma pasta bem esbranquiçada e ela tem óxido de zinco. O óxido de zinco protege, é uma barreira física, né, que protege contra a luz física. Então, é por essa razão que os protetores com cor, que é o casco desse daqui que eu tô mostrando pra vocês, ó, eles têm mais, eles protegem mais contra a luz física, porque eles têm esse óxido de zinco que vem a proteger mais, é, fazer uma barreira física, né, entre a sua pele e a luz física. Então, era essa a dica que eu queria falar pra vocês. Então, não fiquem atentas quando vocês forem comprar um filtro solar na farmácia. Verifiquem se ele protege contra UVA, UVB e contra a luz física. Esse daqui que eu uso, ó, eu sei que protege. Tá bom? E eu queria dar uma outra informação pra vocês. Vocês conhecem esse medicamento aqui, ó, chama Helioral. Pras pessoas que não têm muita, muita firmeza em passar o filtro solar todo dia, em fazer aquela rotina todo dia de skincare, de cuidar da pele, o Helioral são comprimidos que você toma pra fazer a proteção da pele, acreditem, de dentro pra fora. Então, você toma o comprimido e ele te ajuda a fazer a proteção solar da tua pele contra os raios solares. Vocês acreditam? Ó, eu pesquisei na internet uma caixa, que essa daqui é uma amostra grávida, mas uma caixa com... normal desse medicamento custa 110 reais. A questão é que você tem que tomar de 3 a 5 comprimidos por dia dele pra ter a sua proteção. Mas se você não é uma pessoa que consegue passar religiosamente todo dia o protetor solar no seu rosto pra cuidar da sua pele, né? Nesse caso, ou esse aqui, essa opção de usar o comprimido é uma opção boa pra vocês, não é? Então, era isso que eu queria falar hoje com vocês, queria falar da luz física, queria falar dos comprimidos, porque essa indústria da beleza, da proteção, ela vem sempre se aprimorando e a gente tem que sempre acompanhar, porque sempre tem novidade boa, né? Então, era isso que eu queria falar com vocês, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comenta aqui ou me chama lá no direct do Instagram que eu respondo também, tá bom? Beijão, meninas, e até o próximo vídeo! Tchau, tchau, tchau!